Música Pessoal, Cristian Andrade aqui novamente, corretor da Zenit Negócios Imobiliários. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no bairro Jardim Vanderlei, onde irei apresentar esta casa disponível para venda. Para vocês terem uma ideia de localização logo ali aos fundos. Nós temos aqui conhecido como Lago do Jardim Vanderlei. Um local totalmente tranquila, um local muito gostoso. E sem mais delongas pessoal, vamos conhecer este imóvel fantástico. Para vocês terem uma dimensão pessoal só de testada, são 12 metros, tá? 12 metros de testada. E o imóvel possui 300 metros quadrados. Aqui nós temos acesso aos fundos do imóvel, tá? Lá os fundos tem área de lazer, tem uma edícula. Logo a entrada aqui totalmente coberta, com revestimentos cerâmicos no chão. Mas assim pessoal, vocês podem perceber que a claridade é fantástica aqui também logo no acesso ao imóvel. Aqui na lateral nós temos uma garagem coberta. Contudo, vocês vão poder perceber que além desta garagem, nós temos um outro corredor que também dá acesso aos fundos do imóvel. E também pode ser utilizado como uma extensão da garagem, tá pessoal? Nada impossibilite, cabe mais dois, três carros aí tranquilamente, tá bom? Aqui nessa porta, balcão estilo blindex, nós já temos acesso à sala. Olha que sala fantástica pessoal, super confortável, muito aconchegante. Uma sala muito bem iluminada e muito bem ventilada, diga-se de passagem. Porque onde eu estou aqui, eu recebo toda a parte de ventilação que vem da área externa, tá? Acabamento impecável. Estão entrando aqui pessoal, para vocês terem uma noção. Da visão do outro lado. Vocês podem perceber que aquela porta contribui muito, muito, muito para a iluminação e para a ventilação. Fantástico, né? Saindo aqui da sala pessoal, nós chegamos à sala de jantar, tá? Sala de jantar também muito bem iluminada, muito bem arejada. O acabamento pessoal, vai ser sempre similar. Então, eu não vou dar muita ênfase, o piso praticamente é idêntico em todos os cômodos. A pintura, a parte de acabamento de paredes, são todas semelhantes, tá? Então, eu vou focar bem mais no cômodo em si, na iluminação, na parte de ventilação de cada um deles. Saindo aqui da sala de jantar, nós temos acesso ao primeiro dormitório, com uma janela ali que dá acesso à parte frontal também, desta casa, tá? Tá? Um dormitório padrão aí, tá? Possivelmente 3 metros por 2,80, 3 por 3 quase. Ele é meio que simétrico, tá pessoal? Então, ele é quadradinho. Mas, enfim, você viu que tem um roupeiro grande, uma cama de casal aqui do estilo Queen. Então, cabe tranquilamente, um quarto muito bom e ainda sobra bastante espaço, tá bem? Saindo aqui da parte íntima, eu vou mostrar o outro quarto, pelo acesso aqui da sala de jantar. Nós chegamos nesse outro dormitório. Esse dormitório, ele é um pouquinho menor, tá pessoal? Um pouquinho menor, mas pouca coisa mesmo. Então, aqui possivelmente vai ser o quarto dos filhotes, não é mesmo? Aqui você pode perceber que tem uma diferença de pisos, tá pessoal? Mas também revestimento cerâmico em toda a casa. Saindo do dormitório, nós temos acesso à cozinha, tá? Uma cozinha grande, uma cozinha ampla. Vocês puderam perceber que tem aqui no canto direito até uma mesa de jantar. E pessoal, lembrando, tá? Os móveis não ficam na casa, tá? Em caso de venda, somente o imóvel, tá pessoal? Os móveis não ficam na casa. Perfeito? Não é parteira fechada. Então, aqui vocês puderam ver o tamanho da cozinha. Também muito bem iluminada, muito bem arejada. Pia de inox ali no canto. Revestimento aqui. Perfeito, pessoal. Saindo aqui da cozinha, nós temos acesso ao banheiro. Apaguei a luz aqui. Nós temos acesso ao banheiro da casa. Banheiro com box, tá bem? Revestimento de azulejos até o teto. Piso frio no chão. Gabinete. Aqui na pia. No lavatório, perdão. Bacana, né? E pessoal, nós saindo aqui pela cozinha, nós temos o acesso da lavanderia. Uma lavanderia coberta, tá? Aqui ainda tem uma parte que também é coberta, que você pode usar como extensão da lavanderia. Ou até mesmo pra uma outra finalidade. Fazer uma pequena dispensa, algo do tipo, que também vai ser muito bem utilizado. E aqui desse lado, conforme eu havia comentado, a lavanderia em si. E aqui, pessoal, anexo. Ali nós temos a parte de churrasqueira com pia. Que também você tem o acesso coberto. Você não vai ter problema com chuva, tá? Então aqui você passa pra esse espacinho. Você já tá na área de lazer. Pia aqui, tá bem? Bancada toda em granito, né? E a churrasqueira em si aí, pra você comemorar com sua família. E aqui é aquele acesso, que eu mostrei lá no começo do vídeo, tá bom? E um adendo aqui dessa casa, que eu acho que é o... Contribui muito também pra sua valorização. Essa é a edícula aqui no fundo, tá, pessoal? Uma edícula, que também possui uma lavanderia. Então aí, se vocês são duas famílias, ambos poderão aproveitar esses espaços, né? E cada um ter a sua privacidade também. E entrando nessa edícula, pessoal, só pra vocês terem uma noção. Hoje ela tá utilizada aqui como um pequeno depósito. Mas essa edícula, ela é composta aqui por cozinha, tá bem? Por uma sala, um dormitório e um banheiro. Perfeito? Então aqui nós estamos na cozinha, que eu havia comentado inicialmente, que está sendo utilizado como um depósito. Depois nós temos aqui a sala, que hoje também está sendo utilizada como um home office, tá? Então você pode usar esse espaço. E assim, pessoal, iluminação fantástica. É... muito bem ventilado. Acabamento praticamente similar ao do imóvel principal, tá? Aqui nós estamos no quarto, que teoricamente é uma suíte, tá, pessoal? Como vocês puderam ver aí no vídeo, tem um banheiro. Eu também não tinha entrado até o momento. Mas aqui também tem uma outra, uma sala de jogos. Mas aqui é um outro dormitório. Até porque só mora uma família, tá, nesse imóvel. Perfeito? E aqui nós temos o acesso ao banheiro. Banheiro mais simples, contudo, com azulejo até o teto. E, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse imóvel. Esse imóvel está disponível para venda no escritório da Zenit Negócios Imobiliários. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho, deixe o seu like. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho